Música Pescadores profissionais tem agora um prazo maior para tirar a nova carteira que identifica os trabalhadores do setor. A renovação pode ser feita nas superintendências de pesca nos estados, em associações ou colônias de pescadores, num período de 60 dias contados a partir do dia do aniversário do pescador. E aqueles que perderem esse prazo não vão mais precisar apresentar recursos. Eles podem solicitar a carteira na Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no estado onde moram e para isso vão ter mais 60 dias. A nova carteira não tem prazo de validade e funciona como um documento de identificação ou CPF do pescador. De Brasília, Ricardo Carandina. Música 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 Música